Mais de metade dos portugueses em situação de pobreza tem um emprego e destes, a maioria tem cargos efetivos. A conclusão é de um relatório elaborado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Trabalhar significa cada vez menos estar longe de estar em situação de pobreza. A conclusão é de um estudo realizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que revela que mais de 30% dos portugueses em situação de pobreza têm um emprego estável e com contrato sem termo, ou seja, são efetivos nas respectivas empresas. Alguns há mais de 10 anos, outros há mais de 20. Se a estes dados juntarmos aqueles que trabalham em situação precária, então isto significa que mais de metade dos pobres trabalha. Segundo a Fundação Francisco Manuel dos Santos, é no setor da construção civil, agricultura, pescas e serviços que o problema da pobreza é mais grave. Esta é uma das novidades apresentadas pelo relatório, que acrescenta ainda que entre os mais pobres destacam seus reformados, os precários e os desempregados, que hoje em dia representam apenas 13% do total. O relatório mostra ainda um caminho marcado pela pobreza, que para a grande maioria das pessoas vai acompanhando toda a vida, desde a infância até a idade adulta. A maioria sai cedo da escola e entra no mercado de trabalho por volta dos 15 anos, o que potencia a aceitação de empregos com baixa qualificação e mal pagos. Ao todo foram inquiridas 91 pessoas. A maioria não se considera pobre, diz-se resignada, mas feliz.